O que as pessoas vão encontrar quando vieram assistir a coisa é um ator que diz poesia há 29 anos, lá do sul da Bahia, lá de Itabuna, que ao chegar em Salvador e perceber a presença muito forte do ritmo africano e indígena dos tambores, comecei a brincar com essa coisa de dizer a poesia ritmada. Primeiro que eu gosto muito de poesia, mas nem todo mundo gosta de poesia. Aí eu comecei a ver que se eu começar a brincar com o ritmo na poesia, sem perder a pegada do poeta, do discurso poético, eu sei que essa coisa aproxima mais as pessoas e é o que tem acontecido. Todo canto que a gente tem feito a coisa, as pessoas têm se maravilhado com o espetáculo. Quem gosta de poesia gosta muito da coisa, de poesia feita dessa forma, com música. A música entra como? Como um suporte, um lastro, reforçando o discurso do poeta. Então eu digo assim, com toda simplicidade, com toda simplicidade mesmo, é um luxo um poeta ter uma banda para reforçar o discurso dele, que ele está dizendo. Então, imagine um Gregório de Matos, o Boca de Brasa, a Boca do Inferno. Imagina um Castro Alves que pegava a poesia dele e jogava assim na cara de quem tinha que receber na cara aquilo que ele estava dizendo, tendo o apoio de uma banda, certo? Reforçando o discurso dele. Então a coisa é isso. A coisa é um espetáculo onde a música reforça o discurso poético. Então a sonoridade da palavra, quando ela é dita, ela fica mais bonita, ao meu ver, e as pessoas têm visto assim também. Quando entra um instrumento, porque o instrumento eleva o espírito. Então às vezes a pessoa não está preparada para receber uma mensagem poética, porque ela está muito terrena, muito preocupada com a conta que ela tem que pagar, com a discussão ali com o vizinho, com as relações terrenas que são importantes para poder as pessoas aprenderem a viver aqui na terra. E aí vem a música e eleva o espírito. Então quando a música toca, que o espírito eleva, aí eu entro com a poesia e o cara está de peito aberto para receber a poesia. Então a coisa é um pouco isso aí. Não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa vista. Guardar uma coisa é olhá-la, citá-la, mirá-la por admirá-la. Nada mais do que isso, é simplesmente isso a coisa. É a poesia que já traz nela, né? A própria poesia já traz nela a musicalidade, o ritmo. Eu, por exemplo, eu sinto assim que eu digo bem um poema, que me agrada ao dizer um poema, é quando eu atinjo a musicalidade e o ritmo dele, né? Então às vezes... Do poema. Então às vezes eu digo um poema em algum lugar assim, as pessoas até gostam, mas eu não saio satisfeito. Aí quando eu saio satisfeito é quando eu chego na musicalidade dele, no ritmo dele, naquele movimento, naquele caminho que as palavras que foram juntadas ali pelo poeta, elas percorrem. Com a música aqui, com a coisa, fica muito mais fácil isso. Então se você não viu a coisa ainda, não deixe de ver. Que coisa é esta? Que falta na mesa, na hora da fome de coisas reais? Que cor tem a coisa que está por trás das coisas? Quem viu a coisa sabe as coisas. E adivinha quando todos estão procurando a coisa? Se a coisa chega, todos sabem. Se a coisa falta, todos secam. A insônia é brava, se a coisa some na hora de dormir. Que coisa é esta? Será o amor? Que coisa é esta? Será a dor? Que coisa é esta? Será o comunismo? Que coisa é esta? Será o terrorismo? Será esta coisa os Estados Unidos detonando o Iraque? Invadindo a Bolívia? Sugrando o Brasil? Explodindo o mundo em mil? Parece com alguma coisa esta coisa? Ou em que coisa eu posso botar esta coisa? É invisível esta coisa? Tem cheiro? Fede a cocô de animal? Isso é coisa de rir. Coisa dos antigos escondida no fundo do baú de coisas antigas. Essa coisa é da roda. Essa coisa é do dia. Essa coisa é do dia. É do dia essa coisa. Não. Misture as coisas. Diz o ditado popular. Não misture as coisas. Porque pode embolar. Eu. 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 Eu não vivo. 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 Eu não vivo a tomar banho no Rio Grande do Norte. Nem a tomar banho no Rio Grande do Sul. Porque sabão é o rio. De janeiro, janeiro. Porque sabão é o rio. De janeiro, janeiro. Pra que ficar? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem? Pra quem ficar com esse salão? Aqui. Das agonias brasileiras, estrangeiras, catastróficas universais. Eletronizar a cabeça. Sergir. Bora. Laura Yee-eu. Laura Yee-eu.